O Despertar da Força arrecadou a extraordinária quantia de 286,8 milhões de dólares no mundo em seu segundo fim de semana de exibição. A marca ultrapassa a barreira de 1 bilhão de dólares em tempo recorde, informou os estúdios Disney. No Brasil, o sétimo episódio da saga iniciada por George Lucas em 1977 estreou em 17 de dezembro. A saga Star Wars é considerada um dos maiores clássicos do cinema e cultuada no mundo todo. A saga Star Wars é considerada um dos maiores clássicos do cinema.